Primeiramente, pega o seu paninho antistático, passe bastante álcool isopropílico nele, tá? E com o álcool isopropílico, antes de limpar com a escovinha, pessoal, você vestindo as suas luvas antistáticas, pegue aqui, ó, e passe o paninho por cima da placa, por cima do seu circuito integrado. Por quê? Porque aí você vai estar absorvendo o excedente, o excesso de fluxo pastoso, tá bom? Agora, então, que basicamente nós já fizemos a absorção total do excedente aqui do fluxo pastoso, a gente pega a nossa escovinha antistática pra que com a escovinha, você limpe, remova, junto com o álcool e retire somente as sujeiras e impurezas mais complicadas de serem absorvidas pelo paninho no processo inicial de limpeza que a gente fez, tá bom? Então, ó, escovinha antistática, vai fazendo a sua escovação com calma, pode pegar aqui um pouquinho mais de álcool isopropílico, pode aplicar no seu sistema, não tem problema. Uma limpeza de qualidade é o que vai trazer a qualidade verdadeira da sua soldagem eletrônica.